Só para me deixar claro, nós temos que diferenciar o movimento sério, o movimento verdadeiro, o movimento que tem credibilidade, que é o MST verdadeiro, que busca a terra para plantar para ser agricultura familiar, porque representa 70% da comida que vai para a mesa do brasileiro vem da agricultura familiar. Ponto, ponto. Sou defensor do UFC, ponto. Dos bandidos que têm UFC, não. Bandido é bandido. Ninguém é a favor de bandido onde a gente esteja. Por isso que eu estou dizendo aqui, tem que responsabilizar os dirigentes que fazem esse tipo de invasão e destruição, senão não tem jeito. Você fez uma menção importante aí, a necessidade de fazer a demarcação de terras, distribuição das terras devolutas, das terras improdutivas, mas só isso não basta. Não basta? Não basta, porque é preciso oferecer linhas de crédito, financiamento, oferecer estrutura de serviços públicos para essa população, porque não adianta você oferecer a terra O cara morre de fome. Não, não, só isso. O cara morre de fome, né? Deixa eu falar. Não é só oferecer a terra. Você, o agricultor, já disse, agricultor é familiar. Ele tem filhos, então ele precisa de escola para os filhos dele. Precisa de um posto de saúde. Precisa de transporte coletivo. Precisa de uma linha de crédito, de financiamento agrícola, nos mesmos moldes que o agronegócio de grandes proporções tem. O que é o Plano Safra, que gerou até, ou foi um dos nossos pretextos?